Aqui tem 114 famílias, tem muitas famílias aqui que produzem hortaliça, legumes, frutas e tem mais de 20 famílias que produzem orgânico, que são assentados à reforma agrária e tem uma boa produção. Fazem feira, todas as semanas, é a economia da família, a família igual a essa, são mais de 20 famílias que fazem feira. E o estranho aqui é que nos últimos 10, 12 dias as verduras, as folhas começaram a secar. E aí que os moradores vão se dar por conta que um avião dia 10 ou 11 sobrevoou a área aqui, passando algum produto estranho, que deve ser um produto que não é produto que faz bem, pelo contrário, matou as verduras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que planta é essa? Essa aqui é a vagem, a vagem, ela é que sobe, né? Sim, sim. E isso aí seria vendido em feiras? Sim, tudo que tá aqui eu levo pra feira. Sim. A feira orgânica que a gente trabalha, não é lá, né? E daí E aí Sim, é uma fonte de rena importante. Sim, eu tenho que pagar minhas contas, e agora? Sim. Eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho filhos, eu tenho a minha vida que tá aí, entendeu? Meu sofrimento, a vida inteira aí de bunda pra cima trabalhando e encardindo as mãos pra acontecer tudo isso aí, entendeu? Sim, isso aqui tu nem sabe como é que vai ficar, se vai produzir, se vai... Ah, isso aqui não sei se ela vai, porque secou aqui, tu tá vendo? Ah, isso aqui é o importante da planta. Sim. Tomara, creio que... Espera, né? Mas não sei, nem se tudo vai acontecer aqui. O avião tá despejando veneno em cima, tanto dá pra comprovar que vocês tão vendo aqui tem flores, estão tudo mortas. Pra vocês podem notar aqui, nós temos um tomate aqui, ó, que ele pegou a murchar, a murchar totalmente. Tá morto as flores, tem problema em toda a propriedade, tem problema no tomate, tem problema no viveiro, e nós já temos um problema há vários anos. Em 2017 eu fiz o registro que aí queimou quase tudo, nós, naquela época a gente fazia feira, tudo foi um prejuízo enorme. Hoje o prejuízo é grande, porque o prejuízo não é agora tanto, mas ele é pro futuro, porque até nós se organizarmos de novo, isso vai longe, só ano que vem talvez. O chuchu, ó, olha, todo deformado, as folhas, olha aqui, ó, isso que já fazem mais de 15 dias, já aconteceu em torno de 15 dias, ó. E antes de passar esse avião, esse chuchu tava normal? Normal, acho que até vai ter algumas frutas, algumas frutas mais antigas ali, que não foram colhidas, né, que dá pra gente ver que é um chuchu normal. Agora ele ficou assim, todo enrugado, né, todo deformado. Tchê, olha, teve bastante gente com problema de vômito, tontura, né, dor de cabeça, eu mesmo fiquei uns quantos dias, né, com bastante dor de cabeça, porque é difícil eu ter algum problema de dor de cabeça ou alguma coisa parecida, e eu tive uns quantos dias com bastante dor de cabeça, né. E a gente usa também bastante, consome bastante o alimento, né, então acredito que a gente tenha sido bastante afetado nessa parte aí. Então esse sintoma também é um sintoma que não é normal. E aqueles que não perceberam, que tiveram sintoma e não se deram por conta que poderia ter sido envenenado. Inclusive o município tem que se posicionar sobre isso, que o perímetro aqui é o perímetro urbano. Será que esse avião não sobrevoou também a área urbana? Então a partir daquele momento ele começou a morrer e ficar assim todo seco, deformado, não desenvolveu mais. A gente só não capinou ainda porque está esperando que seja feito um laudo dele. E esse feijão tinha água constante também? Água constante, tudo com irrigação, ó. Nem está ali, ó, a gente tem a mesma irrigação ali, ó. A gente ainda está molhando ele. As folhas dele, ó, as primeiras folhas ele deformou, ele, olha aqui, ó. Olha o tipo da folha, o jeito que ficou, ó. Toda uma folha assim, ó, grossa. E as ponteiras dele foram secando. E o caule foi ficando assim, ó. Dá para ver agora nos outros feijões menores ali, que o caule dele ficou um negócio todo errado, que não é de feijão, né? Que não é coisa de feijão. A gente quer uma resposta imediata, né? Porque a gente tem uma preocupação com a feira, que a feira lá a gente é 100% orgânico, né? Hoje nós não temos praticamente nada para vender na feira. Nem temos condições de vender. A gente vai lá com flores e chá que estão mais isolados dentro de uma outra estufa. Aí é onde não pegou. Mas a gente, produtos para comer, a gente não está levando nada. Porque não tem condições de a gente levar um produto desse aí para vender. Não só isso, é prejuízo. A gente tem compromisso, a gente tem contas para pagar. Então quando se programou, diz agora, vamos andar. Vem isso aqui, acontece. Tomate, por exemplo. Quanto nós perdemos, né? Nós perdemos, talvez, 5, 6 mil. Onde eram nossas contas para pagar, porque não está fácil. Agora está começando a se recuperar. Mas o que tinha, foi. Então esse aqui é o viveiro orgânico. Um dos poucos que é certificado no estado. É um viveiro que as mudas são entregues para todo o estado. Eu tenho, em todas as feiras eu tenho freguesas. Então entrego nas feiras em Porto Alegre, na Redenção, no Menino Deus e em várias outras feiras. O viveiro é muito importante para a família. A família sobrevive disso aqui. A linha de frente é o viveiro. E também entrou dentro do viveiro o veneno. O viveiro mesmo estando assim, vocês podem perceber que ele está quase vazio. É por retirada de muitas coisas que nós tivemos que retirar as pressas para não contaminar o resto. Logo no início, quando eu cheguei aqui, o avião também passou aqui por cima. Nós tínhamos um horto medicinal, que era o último, único orgânico que tinha aqui na região. Ele foi atingido assim, matou quase tudo. Entre isso, nós tínhamos a venda de PA para a Sapiranga. Nós enviamos para a Sapiranga produtos. E quando nós fomos perceber, três dias depois, estava tudo a horta, estava morta. E em seguida, em 2017, também foi feita o registro da delegacia sobre essa passagem de veneno que atingiu nós e atingiu a gente. A gente parou no hospital, no plantão, de tão mal que fiquemos com esse veneno. E nós precisamos tomar providência. Em primeiro lugar, nós sabemos que tem um acordo no Estado com o Ministério Público em que momento que tem que passar produto químico com o avião. Ou proibir que seria o melhor. Então, temos aqui para dizer, repudiando essas atitudes, as autoridades, a justiça, tem que tomar posição sobre isso. O que a gente quer hoje é que se proíba a questão de pulverização aérea, que é o veneno que afeta outros agricultores que não têm nada a ver com a cultura de quem passa. Então, a gente queria ver o que poderia ser feito. Porque nós não podemos ficar nessa situação, né? E provavelmente nós vamos ter uma perca total, né? E aí alguém tem que se responsabilizar, né? Independente de ter quem for, né? A gente não... O avião está destruindo com nós e nós temos dificuldade com isso aí, de lidar com essa gente, porque é agronegócio. O agronegócio não é fácil. Então, estamos aqui para denunciar e dizer que chega de veneno e nós precisamos de alimento para a vida e não pela morte. A gente está com medo até, com medo. Porque a gente produz, a gente cuida com tanto cuidado, porque a produção é alimentação saudável, onde nós comemos. Porque o que nós comemos, nós queremos passar também para o consumidor. Porque nós sabemos o que a gente produz. E quando você está num período X que eles estão fazendo isso aqui, todo ano eles fazem isso na época do arroz. Então, a gente se preocupa, a gente chega num período que a vontade é de parar. E a gente quer só sobreviver à agricultura familiar e orgânica. ROOOM! ROOOM! Transcrição e Legendas Pedro Negri